Com seu Frederico, começou a tradição da Kugler Veículos. Sempre com trabalho duro e muita sensibilidade para atender você e seu carro. Na Kugler, a família Chevrolet está em casa. E seu carro também. A assistência técnica da Kugler é para quem gosta do melhor para seu Chevrolet. E a nossa garantia é para você poder rodar por muito tempo tranquilo e com segurança. E dessas, são as originais de vários tempos.